Se for preciso eu pego um bar que eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e num instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante E a cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de ver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante E a cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu pego um barco e eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande bastante que me assuste e que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e num instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver E eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Não tem pra trás nada, tudo que ficou tá aqui Se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sem mulher não se vive só de peixe E nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo existe nós Também perdi o meu rumo até o meu canto ficou mudo E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa A gente inventa a nossa vida E a vida é boa Mas é muito melhor com você E eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você